Bom dia, meninas e meninos de Santo Antão à Brava. Estamos de volta no programa Aprender e Estudar em Casa e convosco, professor Eduardo Monteiro. Já sabem que estamos na aula 5 e a nossa aula de hoje está ligada à quarta aula de Ciências Integradas, onde nós estudamos os cinco sentidos, audição, visão, tato, paladar e olfato. Então prestem atenção porque a nossa aula vai ser bem interessante, penso eu. E hoje é exatamente isto que vamos ver. Cuidados a ter com a visão e a audição. E também vamos aproveitar para falarmos exatamente da higiene do corpo e também higiene oral. Que cuidados devemos ter com a visão? Quando se fala da visão, automaticamente nós pensamos nos olhos, nesse órgão, não é? Olhos. Observem as seguintes imagens. Vamos lá observar essas imagens. Aqui, como podem ver, nós temos uma criança muito linda, está a contemplar a natureza, está a ver em direção ao sol, não é? O sol faz bem à saúde, ou não? Isso mesmo, nós devemos tomar algum cuidado. Por exemplo, quando estamos nesta posição em direção ao sol, nós devemos usar óculos de sol para, exatamente, para protegermos dos raios solares. Então, isto é fundamental, proteger os olhos dos raios solares através dos óculos. Entenderam? Para aqueles que não têm óculos, já sabem que devem levar isto em consideração. Não encarar-se para evitar os raios solares. Entenderam? Então, vamos continuar com os cuidados a ter com a visão. E ao lado, vocês estão a ver uma criança a fazer algo que não se deve fazer, sobretudo nesta época de pandemia ou época de coronavírus. Entenderam? Está a esfregar os olhos. Nem sequer é preciso tentar demonstrar. Não façam isto, por amor de Deus. Entenderam? Porque não esfregar os olhos é também um dos cuidados a ter com a nossa visão. Por isso, esta é uma prática incorreta. Entenderam? Isso. Então, vamos prosseguir. Estão a observar a imagem? Ótimo. A criança está a ler. E esta é uma boa atitude. Devemos sempre ler. Entenderam? Agora, há um pequeno detalhe. Estão a ver o ambiente? Isso mesmo. O ambiente está muito escuro. Por isso, é que aparece esta dica. Ler com pouca luz prejudica ou prejudica a visão. Ou essa alerta. Temos uma alerta aqui de que ler com pouca luz prejudica a visão. Então, o que é que se pode fazer? Vocês podem ler, sim, perfeitamente, mas numa sala bem iluminada. Sala, pode ser também em casa, em qualquer, em qualquer compartimento da casa, mas o importante é ter um espaço bem iluminado. Entenderam? Ler numa sala bem iluminada. Fundamental. Isso. E em casa, normalmente, a criança tem essa tendência de ficar muito próximo da televisão. Ou do seu aparelho, do televisor. Está bem? Às vezes, eu costumo ver isto. Mas, também, é uma atitude incorreta. Sabem porquê? Porque isto provoca, causa mal à nossa visão. Entenderam? Então, nós não devemos ficar dessa maneira como está esta criança. Devemos afastar para podermos ficar a uma distância recomendada. Caso estejam muito próximo do televisor, já sabem que devem afastar. Neste momento, caso estejam próximos, já sabem que devem dar um espaço. Entenderam? Vamos fazer isso. Então, assistir os programas televisivos, a uma distância recomendada. Isso, sim. Estão a ver a diferença entre esta criança e a outra? Ok. Agora, cuidado já ter com a audição. Quando se fala da audição, qual é o órgão que surge na vossa cabecinha? Exatamente. Vocês se lembram logo dos ouvidos. Então, nós devemos limpar os ouvidos de forma correta. Limpar os ouvidos de forma correta. Porque, às vezes, o que é que acontece? Introduzem cotonete mesmo no interior do ouvido. Mas, também, devemos tomar muito cuidado. Os médicos recomendam sempre a não introduzir objetos no ouvido. Porque, senão, também nós podemos danificar a nossa audição. Ou a capacidade de audição. E, o que é que devemos fazer? Podemos usar cotonete, sim. Mas, não é preciso. Nós devemos limpar bem. Somente a parte externa. Não é preciso introduzir lá dentro, fazer isto. Este movimento. Às vezes, coça, assim. Devemos evitar. Entenderam? Isso mesmo. Mais ou menos assim. Somente a parte externa. Não a parte interior. Ok. Ótimo. Estão a acompanhar? Estão aí? Então, vamos avançando. E, também, como podem ver pelas imagens que aqui temos, parece que essas crianças estão a falhar num tom muito alto. E isto danifica as cordas vocais. Entenderam? Por isso é que devemos evitar. falar num tom normal, que é o correto. Gritar nunca. Nós devemos falar de forma suave, normal. Entenderam? E estamos em casa e, às vezes, passamos um bom tempo a ouvir músicas. A ouvir aquela bela canção. Entenderam? E aqui a criança, este menino, parece estar tão feliz. E está mesmo. Agora, só que há um detalhe, há um pormenor. O som, não estão a ouvir, mas o som está muito alto. Por isso é que ele está assim, desta forma. Então, ouvir a música com o volume normal é que é o correto. Estar assim, a ouvir, ou com um volume muito alto, danifica, danifica completamente, ou atrapalha o nosso sistema de audição. Entenderam? Por isso, repito, ouvir a música num tom normal. Às vezes ficamos com aquela sensação de que nos sentimos mais felizes ao ouvirmos aquela música assim, mas com um tom alto, mas já sabem que devemos baixar o volume. Sempre. E também devemos evitar excesso de ruído. Muito interessante. Isto. Devemos evitar. Excesso de ruído. Higiene do corpo. Já falamos dos cuidados a ter com a visão e a audição. Agora vamos entrar nessa parte de higiene do corpo. Mas o que quer dizer isto? Acho que a partir dessas imagens nós podemos chegar ao conceito, à definição do higiene do corpo. Vocês estão a querer ver aqui as mãos a serem lavadas, um belo sorriso aqui ao meio, e por último, uma criança a tomar banho. Então, nós podemos ver que aqui nós temos um conjunto de quê? De hábitos ou cuidados que nos ajudam a ter uma boa saúde. São os cuidados ou hábitos que nos ajudam a ter uma boa saúde. Higiene oral são aqueles cuidados que devemos ter com a nossa língua e os nossos dentes, para podermos ter aquele sorriso, assim, bem brilhante. E vamos... Vocês têm isto no vosso manual de ciências integradas. Vocês vão relembrar disto. Os primeiros dentes começam a nascer por volta dos seis meses de idade. E esses dentes chamam-se de dentes de leite. E normalmente são vinte dentes. E por volta dos seis ou sete anos de idade, começam a cair. Esses dentes de leite começam a cair e aparecem os dentes definitivos. Que, por sua vez, se caírem esses dentes, o que é que acontece? Não voltam a nascer. E seria muito interessante revermos o quê? Os cuidados a ter com os nossos dentinhos. Não é? Também essas imagens estão no vosso manual de ciências integradas. Por exemplo, aqui nós temos essas duas imagens. O que é que nos dizem essas imagens? Deve-se escovar os dentes em movimentos circulares. Podem ver esse movimento. E do outro lado, devemos fazer escovar os dentes na vertical. Só para nos relembrarmos dessas técnicas de escovar os dentes. a forma correta de escovar os dentes. Também é fundamental escovarmos a língua. Porque, às vezes, temos a tendência, sobretudo as crianças, não todas, claro, mas convém sempre reforçar. Escovamos os dentes, mas depois, o que é que acontece? No final, deixamos a nossa língua de fora. E a língua contém o que é? Bactérias, que são aqueles bichinhos que provocam mão-cheiro. Ou seja, aquele cheiro desagradável que sai da boca. Então, para que isso não venha a acontecer, já sabem que, ao escovarem, os dentes também devem escovar a língua. Nesta posição. De trás para frente. Estão a ver? Trás para frente. E também devemos escovar a parte interior dos dentes. A parte interior. Isso mesmo. Estão a ver a seta? Ok. Depois de revermos os cuidados a ter com audição e visão, e também a higiene do corpo, higiene oral, acho que já estamos em condições de resolver dois exercícios. Não é? Depois de vermos tudo isto, vamos resolver dois exercícios. Exercício 1. Leiam comigo. Completem os espaços de forma correta, tendo em conta as palavras do quadro. Quais são essas palavras que estão no quadro? Exato. Dentes, definitivos, óleos e banho. Não devo esfregar os... Vocês vão ter que escolher uma dessas palavras para poderem completar de forma correta esses espaços que aqui temos. Está bem? Devo tomar o quê? Todos os dias. Devo escovar os... Após as refeições. Os dentes, quando caem, não voltam a nascer. Então vamos lá copiar isso. Copiem isso. Vamos. Vamos. agora sim. o que é que vamos fazer? Isso mesmo. Nós vamos fazer a correção do exercício. Vocês vão dizer eu vou clicar. Está bem? Não devo esfregar os... não está a ouvir. Exato. Os dentes. Os dentes? Não, estão com atenção. Não devem esfregar os olhos. Isso mesmo. Estão com atenção. Esse é que devemos estar com atenção. Devo tomar o quê? Todos os dias. Pequeno almoço? Sim. Pequeno almoço? Sim. Mas também devemos tomar outra coisa. Devemos devo tomar esse banho todos os dias. Devo escovar os os isto é fácil, não é? Os dentes após as refeições. E por último os dentes que caem e não voltam a nascer. São os dentes definitivos. Isso mesmo. Conseguiram? Ok, muito bem, excelente. Então, vamos para o exercício dois. Escrevam alguma, alguns, melhor dizendo, vou repetir, escrevam alguns cuidados a ter com na audição. Vamos às obras, vamos a isso. Três cuidados a ter com na audição. Vamos a isso. Tchau. 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 Exercício dois. Como é que fica? Quais são esses cuidados a ter com a audição? Vamos? Vamos ver se conseguiram. exato. Exato. Não introduzir objetos nos ouvidos. Não introduzir objetos nos ouvidos. Conseguiram? Evitar excesso de ruído. Quando estamos num ambiente e nesse ambiente há muito ruído, nós devemos afastar. Entenderam? Isso mesmo. E por último, ouvir a música com o volume normal. Não é preciso estar assim. Podemos ouvir música, sim, perfeitamente, mas devemos controlar o volume da música. Sempre. Entenderam? isso mesmo. E assim, terminamos o exercício dois da aula de hoje. Este momento é o momento de pratiquem em casa. O que é que vão praticar? Exatamente o que vocês têm. Escrevam os cuidados a ter com a audição e a visão. Escrevo os cuidados a ter com a audição e a visão. A audição e a e a e e e Então, vamos juntos recapitular o que é que vimos nesta aula. Nós vimos os cuidados a ter com a audição e a visão. E também vimos a higiene do corpo e a higiene oral. Alguns cuidados a ter com a audição e a visão. Por exemplo, nós devemos evitar colocar ou levar a mão à cara. E nunca devemos esfregar os olhos. E também devemos ouvir a música num tom normal. Entenderam? E é fundamental evitarmos ambiente com muito ruído. Devemos evitar excesso de ruído. E já sabem que também antes, depois das refeições e antes de dormir, sempre devemos escovar os dentes nas posições que vimos anteriormente. Com essa pequena recapitulação, fechamos a aula 5 de Ciências Integradas. E brevemente estaremos aqui convosco no programa Aprender e Estudar em Casa. Não se esqueçam de lavar as mãos com água e sabão. Música Música Música